Questão 700 da nossa apostila de matemática para ESEA Calcule a medida da diagonal, a área total e o volume de um cubo sabendo que a diagonal de uma face mede 5 raiz de 2 centímetros Bem, nós comentamos no segundo vídeo dessa playlist que a diagonal de uma face é na verdade a diagonal de um quadrado Beleza? Não custa nada a gente relembrar Vamos dar um pulinho lá no Geórgibra Aqui nós temos uma das faces do cubo BFGC Essa face é um quadrado, tranquilo E aqui você tem a diagonal da face, em azul diagonal da face que é a diagonal de um quadrado Ok? Beleza? Sendo assim, a diagonal de um quadrado é a medida do seu lado vezes a raiz de 2 Como o lado do quadrado é a aresta do cubo então vai ser a aresta multiplicada pela raiz de 2 Ok? Já o segmento AG AG Ele é chamado de diagonal do cubo Tranquilo? Do A até o G Ok? É a chamada diagonal do cubo Está em verde Tranquilo? Segmento AG Diagonal do cubo Certo? Mede a aresta vezes a raiz de 3 conforme você já sabe Sendo assim, agora ficou fácil A diagonal da face é a aresta vezes a raiz de 2 5 raiz de 2 5 raiz de 2 é igual a aresta vezes a raiz de 2 Ou seja, a aresta mede 5 centímetros após simplificarmos uma raiz de 2 com a outra Ok? A diagonal do cubo é a aresta vezes a raiz de 3 Portanto, 5 raiz de 3 centímetros A área do cubo é 6 vezes a aresta ao quadrado 6 vezes 5 ao quadrado 6 vezes 25 150 centímetros quadrados Já o volume do cubo é a aresta elevado ao cubo 5 elevado ao cubo 125 centímetros cúbicos Beleza? Tranquilo? Show de bola!